Bem-vindo ao Capital Humano. Tal como na semana passada, continuamos a apresentar os vencedores do Prémio Excelência no Trabalho, uma iniciativa da Hijack and Struggles com a parceria do ISCTE Business School. A Cisco é uma multinacional norte-americana da área das tecnologias de informação. A subsidiária portuguesa, liderada por Carlos Brazão, é a vencedora do Prémio Excelência no Trabalho, na categoria das médias empresas. E é com o Carlos Brazão que vamos agora falar. Olá, Carlos. Bem-vindo ao Capital Humano e começo por perguntar-lhe quais são, na sua perspetiva, os pontos mais fortes e inovadores da política de recursos humanos da Cisco. Eu acho que há diversos, mas o mais marcante de todos é a própria cultura da empresa. É uma empresa muito marcante, onde as pessoas têm, usando uma palavra inglesa, um grande empowerment, portanto têm muita responsabilidade, têm flexibilidade, há uma cultura de informalidade, há uma cultura de comunicação, portanto há uma cultura de que as pessoas são mais do que hierarquias, as pessoas, enfim, desenvolvem o seu trabalho no espírito, no ambiente colaborativo e, portanto, acaba-se por criar equipas, há muito mais uma gestão pela positiva do que depois era a hierarquia, uma gestão pela motivação. Portanto, as pessoas acabam por criar um espírito de grupo e é normal, hoje, enfim, é normal haver, por exemplo, ainda hoje reuniões sociais com atuais antigos empregados. Enfim, há uma companhia que pelo seu espírito de equipa, pelo seu espírito de grupo, acho que há uma experiência, é sempre uma experiência marcante para as pessoas que cá trabalham ou para as pessoas que trabalharam e que, enfim, é sempre uma experiência que lhes fica. A informalidade é mesmo uma das características da empresa, não é? E como é que se consegue conciliar o tal ambiente informal com a responsabilidade? Porque a responsabilidade é outro nível, é um nível muito mais pessoal. Nós somos todos parte de uma equipa com funções diferentes, cada um de nós sabe o seu trabalho, cada um de nós tem os seus objetivos, cada um de nós tem a sua accountability. Eu tenho os meus objetivos e, obviamente, que tenho que trabalhar em colaboração para os conseguirem atingir, tenho que trabalhar em equipa, em colaboração, mas no fim do dia não há ninguém que esteja, afinal, há uma cultura de controle das pessoas, há muito mais uma cultura de colaboração. E as pessoas, para trabalhar, obviamente que isto exige, e acaba por também desenvolver que as pessoas para trabalharem na Cisco bem tenham uma cultura de responsabilidade, de saberem que têm que trabalhar em equipa, têm que ter objetivos, mas isso acaba por criar também uma cultura que motiva as pessoas, motiva as pessoas para trabalhar com grande autonomia, com grande responsabilidade, usando outra vez aquela palavra em inglês, o empowerment, que as pessoas sentem-se, que têm um campo de trabalho, têm uma responsabilidade e têm a capacidade, e desde que saibam trabalhar em rede, sabem trabalhar em rede, sabem, têm de facto as capacidades e as ferramentas para atingir os seus objetivos. E que tipo de benefícios é que os colaboradores da Cisco têm? Pode falar-me daí alguns. É uma empresa do mundo das tecnologias de informação, nós temos métricas do ponto de vista de compensação, temos um acompanhamento permanente do mercado e, obviamente, que temos uma política de compensação para ir buscar realmente os profissionais financeiros. Para buscar pessoais, portanto profissionais com as melhores características para trabalhar na Cisco. Mas, além disso, pronto, eu diria que é uma empresa que mais que pelos aspectos remuneratórios e mais do que pelos benefícios que dá, mais do que, enfim, esses aspectos, digamos assim, que as pessoas olham mais, enfim, temos uma série de pequenas, todos aqueles benefícios tipo, as pessoas têm café, essas coisas todas, nós temos. Mas acho que o que mais marca as pessoas é, de facto, as pessoas envolverem-se. As pessoas sentirem que têm um sense of, acho que é uma organização que as pessoas sentem que têm um sense of purpose. Nós sentimos que têm um objetivo, as pessoas fazem parte de uma equipa que é para, que têm o objetivo de conseguir marcar uma diferença. E nós costumamos dizer que nós, normalmente, enfim, lutamos, enfim, trabalhamos hoje em dia num mundo competitivo e as pessoas, enfim, as organizações têm que se afirmar. E uma das coisas que nós fazemos e, como sabe, a Cisco é uma empresa muito tradicional um pouco atípica, porque não é apenas uma operação para o mercado português. Nós, hoje em dia, 70% das pessoas que trabalham na Cisco em Portugal não trabalham para o mercado português. Temos cinco centros europeus e, aliás, um mais amplo que isso é porque é para toda a EMEA de suporte, cinco centros europeus, que fazem com que 70% das pessoas em Portugal não trabalhem para o mercado português. Temos pessoas de 23 nacionalidades, enfim, no momento em que tanto se fala que há os jovens talentos, há muitos jovens talentos que fazem a sua experiência no estrangeiro, o que é positivo. Nós fazemos ao contrário, temos 23... Trazem para Portugal os jovens estrangeiros. Exato, em pouco mais, enfim, está a crescer todos os meses, mas em mais de 200 pessoas temos 23 nacionalidades. Faz o que faz, obviamente, cria um ambiente de uma cultura de diversidade, em todos os aspectos, fantástica. Atraímos talento para Portugal. E, portanto, faz outra coisa. Nós não lutamos apenas para nos afirmar no mercado português, mas lutamos também para afirmar dentro da Cisco no mercado global. Porque se existem cinco centros em Portugal foi porque as pessoas, mais uma vez, se motivaram, que trabalham na equipa, provaram que em Portugal se conseguem fazer coisas boas. Ou seja, colaboradores satisfeitos resulta em maior produtividade. Colaboradores satisfeitos resulta em muito maior responsabilidade, em muito maior desempenho e as pessoas, sobretudo, fazerem parte de uma equipa em que estamos a trabalhar todos pela positiva. Há um sentimento de afirmação, de que queremos provar que somos, estamos bons ou melhores que os outros. Mas no bom sentido da palavra, no sentido da competitividade positiva, da motivação. E isso também faz com que as pessoas se sintam muito mais empenhadas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é muito marcante, acho que há duas coisas na nossa cultura que eu acho que são marcantes. A primeira é o nível de participação dos empregados nas atividades da Cisco. Enfim, tudo o que nós fazemos que não é postritamente profissional. Nós temos áreas em quatro, enfim, temos quatro, que nós chamamos de councils internos. Um é sobre inclusão e diversidade. Enfim, numa empresa em que 40%, e nas tecnologias de informação isto é excepcional, temos 40% de pessoas, enfim, dos nossos colaboradores são sexo feminino. Isto numa indústria em que peca porque mais do que 80% são masculinos. Portanto, nós conseguimos ter 40% do sexo feminino. Temos um outro conselho que é o Human Action Network, que também é um conselho internacional da Cisco, que é basicamente, que é muito orientado para a integração com os desafios que a população feminina tem para ter uma carreira profissional ativa, sei lá, por exemplo, parcerias com infantários, etc. Temos um Civic Council, que faz atividades muito mais do ponto de vista de responsabilidade social. E temos um Green Council, que também é uma atividade internacional da Cisco e que preza para que, enfim, privilegia para que tenhamos um conjunto de políticas ambientais. Portanto, estes quatro, todos estes quatro councils são empregados, são colaboradores nossos. Que participam neles, não é? Que os lideram, que os criam, que os lideram. A maior parte deles não são managers. Bastantes deles, aliás, a maioria deles, nem sequer são portugueses, são dos não-portugueses que temos cá, portugueses produtivos que temos cá. E, portanto, faz um nível de participação incrível. Outra coisa, talvez para mostrar um bocadinho a cultura da Cisco e tem muito a ver com os recursos humanos, também é o facto de que as pessoas são permanentemente medidas também pelos seus pares e pelos seus colaboradores. É uma avaliação. Nós temos a avaliação clássica, não é? Ou seja, todos os anos, do ponto de vista, enfim, todos os anos, uma vez por ano, a hierarquia vem. A hierarquia faz uma avaliação dos colaboradores, mas tem que o fazer de uma maneira completamente aberta e racional, tem que se sentar com o colaborador, tem que explicar-lhe quais são as áreas para melhoria, um rating que lhe dá, etc. E se por acaso, por exemplo, há algum desafio com algum colaborador, tem a obrigação de fazer isso antes ou longo do percurso. Portanto, é uma cultura de abertura e de não negatividade. Mas, Carlos, estamos mesmo a terminar e queria perguntar-lhe se a empresa em Portugal tem especificidades próprias na forma de gerir os seus recursos humanos ou se apenas segue a norma internacional? Eu, as normas internacionais são aplicadas, não é? Por exemplo, a função de multa nacional e aplicamos normas internacionais. Agora, onde se pode fazer a diferença é a todos estes aspectos intangíveis que nós falamos. Ainda ontem tivemos, enfim, a falar com dois dos nossos colegas internacionais, dois dos colegas dos nossos Estados Unidos, que são responsáveis por duas das áreas mundiais que têm cá centros em Portugal. E eles disseram numa conversa, é fantástico aqui, primeiro, não só os recursos, as qualidades das pessoas a que conseguimos atrair para a CISCO, enfim, o que é bom, como também a qualidade das pessoas que temos aqui, é fantástico. Portanto, é um dos segredos pelo qual conseguimos trazer e continuar a trazer os centros para Portugal. O primeiro foi muito difícil, os posteriores. Já são uma maneira, vêm naturalmente, as pessoas chegam cá, conhecem. Vêm os colaboradores, vêm a motivação, já agora vêm o país, o bom tempo. Portanto, considera que essas conquistas da empresa em Portugal advêm muito dos colaboradores e também do facto de se sentirem satisfeitos. Absolutamente. E é por causa de terem colaboradores satisfeitos que ganharam o prémio Excelência no Trabalho. Eu acho que é o resultado, não é o objetivo, mas é o resultado, obviamente, que nos orgulhamos. Carlos, muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Terminamos aqui este programa. Falámos com Carlos Brazão, CEO da Cisco, média empresa distinguida com o prémio Excelência no Trabalho. Voltamos para a semana com a vencedora na categoria das grandes empresas Contamos Consigo.